O novo preço está estampado em todos os ônibus, bem visível. Reajuste de 50 centavos para as 17 linhas urbanas, itinerários dentro do município. Mais do que surpresa para os 18 mil usuários, o novo aumento causou muita revolta. Subiu demais. Um absurdo. Fica difícil para a população. Muito difícil. A alteração de preços nas passagens de ônibus em Campo Limpo Paulista deixou de ser novidade. Em 18 meses, teve uma redução e dois aumentos. Saltos que chegam a 60%. Para a diretoria de trânsito, tudo estava programado. Houve uma redução, nosso prefeito reduziu a tarifa para R$ 1,90, depois teve um reajuste para R$ 2,50 e agora retornando a R$ 3,00. Após estudos realizados com uma empresa, constatou essa necessidade desse reajuste, devido a vários aumentos de pneu, óleo diesel, mão de obra. O Campo Limpo Paulista, mesmo sendo uma cidade pequena, não tem como reduzir esse valor da tarifa. Esse valor já é um valor padrão em questão do que é mais caro hoje, a mão de obra, em questão de motorista, cobrador. Então, isso é um valor já cobrado. A indignação com o novo preço da tarifa de Campo Limpo Paulista vem acompanhada de diversas denúncias. Primeiro, a superlotação dos ônibus. Segundo, o não cumprimento de horários. E terceiro, a falta de estrutura no único terminal da cidade. 40 minutos no ponto. Mas estava um absurdo. Aí eu vim imprensado na porta. A gente já não tem conforto dentro do ônibus. Atraso de linha na saída aqui. Se o ônibus veio aqui, o ônibus novo mesmo para cá ele não põe. Pode ver, a maior parte é reformada. E péssimo. E ainda anda com a porta aberta, porque eu pego com a porta aberta. A prefeitura, através da diretoria de trânsito, garante que cobrará providências. Nós colocamos fiscais nos terminais, mas mesmo assim estará sendo feito dentro de 30 dias a renovação da frota de ônibus. Chegada de ônibus zero aqui para a cidade de Campo Limpo. Também o sistema de monitoramento eletrônico será implantado nos próximos 90 dias. Está sendo, será colocado. E também sistema de internet gratuita no terminal. O sistema Wi-Fi ali para toda a população que estiver utilizando o terminal. O sistema Wi-Fi ali para toda a população que estiver utilizando o terminal.